Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Alô Monsenhor! Eita com o pato! Sai do medo, ai do ditador Aqui é Zenon enxapadinha Eu tenho o Fernando, os babões alucinados Que vão banhar, dentes, barro, vai ser grego de desespero No dia seis, acaba a ilusão imã Também a paixão de um prefeito roniqueiro Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Ditadura aqui? Jamais! Monsenhor já escolheu Zenon enxapadinha, cê é a dupla do povo Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo A prefeitura é a casa da família Toda a secretaria, as irmãs sobre os votou Com pouco tempo foram todos humilhados E cargos abandonados que o sangue não circulou Monsenhor está alegre e volta a ser feliz de novo Mitar proportional